Quem é? Sou eu. Quem é que você quer? Você. Reparte. Por quê? Porque hoje sou eu o que não quer, mas você conhece. Ora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa, e siga-se algum humor. Não consigo compreender. Ora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo, e todo o meu mundo.